Eu vou espalhando o amor de Cristo para o mundo inteiro Eu vou cantando em seu nome porque ele morreu por nós Deu sua vida lá na cruz para nos salvar Em João ele falou que virá nos buscar Pois com glória e poder nos céus vai descer Com seus olhos pois verás o rei das nações aqui E cara a cara a falar com seu povo E coroando os que diante deles prostraram-se para adorar O seu nome com humildade Ele não verá jamais Um dia a língua se igual O seu nome é a luz Que ilumina o mundo inteiro Seus preceitos são reais Trazem paz no coração E seu amor é infinito Virá nos libertar Da imensa treva que estamos Plenamente podes crer Pois com glória e poder Nos céus vai descer Com seus olhos pois verás o rei das nações aqui E cara a falar com seu povo E coroando os que diante deles prostraram-se para adorar Com seu nome com humildade E não verás jamais Um dia a língua se igual Mas que tente me parar Pois eu tenho fé que vou vencer com Jesus Cristo no meu coração No meu coração E esse dia chegará Que as nações librarão Ao ver Jesus Ao ver Jesus Aqui E esse dia vai Chegar sim Que vais ver Jesus Cristo Coroando os que diante deles prostraram-se para adorar O seu nome com humildade O seu nome com humildade E esse dia vai Chegar sim Que vais ver Jesus Cristo Coroando os que diante deles prostraram-se para adorar O seu nome com humildade O seu nome com humildade E esse dia vai Chegar sim Que vais ver Jesus Cristo Coroando os que diante deles prostraram-se para adorar O seu nome com humildade 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 Tchau.